Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, Itaúsa R$9. Vale a pena investir ou não? Itaúsa, que é uma das ações mais faladas, mais famosas aí da B3, esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Agora já comenta aqui embaixo comigo. Né, menininha de ouro? Põe aí embaixo. Você aí, é você mesmo. Você já investe nas ações da Itaúsa? Comenta aqui embaixo, hashtag eu invisto, se você já é sócio ou sócia da Itaúsa. Agora vamos lá. A Itaúsa hoje está sendo cotada as ações a R$9,74, mas já teve aí uma valorização de aproximadamente 9%. Mas, só nesse ano. Há algumas semanas atrás, alguns dias atrás, estava sendo cotada R$9. E aí o investidor fica na dúvida. Opa, será que vale a pena? Será que não vale? Tá barata? Não tá? Vamos falar um pouquinho da Itaúsa. Itaúsa, que a gente sabe, 91% dela investe, é uma honda, é um guarda-chuvão, que tem várias empresas. O Setúbal, nada bobo, foi comprando um monte de empresas aí. Empresas ótimas e 91% está ligada ao ramo financeiro e 9% a outros setores. Itaúsa controla, tem uma boa parte, controla aí o banco. O Itaú também recentemente comprou uma parte da XP e aí tem outras marcas. Duratex, Liquigás, Copa Energia, Alpargatas, aí com a marca Osklen. Osklen? Que fala aquela, o Catoche? Osklen. Super famosa daqueles teninhos, sabe? De homem, Havaianas, que é gigantesca. Então, Itaúsa que é gigante, tem um grande portfólio, está presente no exterior em mais de 50 países, as marcas da dona Itaúsa. E também não é só isso. Muita gente gosta da Itaúsa porque ela vem ao longo dos anos e ela é considerada uma boa pagadora de dividendos. Então, muitos investidores olham para ela, logicamente, porque é bom receber dividendos, não é não, menininho? Eita coisa boa de se ver em 2022. E além disso, só para você saber, a Itaúsa pode distribuir proventos que não estavam programados. De repente, te liga alguém, olha, é de Itaúsa? É, cai proventos que você nem imaginava. Que coisa boa isso aí, né, Catochinho? De nada, é bem para o nosso bolso. Itaúsa, liga para nós. Faz o seguinte, Setúbal, você, vai que você vê o vídeo um dia. Nós colocamos uma cadeira para você aqui. Que mais, Catoche? Café. Bolachinhas, para que você fique à vontade aqui. Mas, falando de algo importante que a gente sempre comenta no vídeo. Atenção aí, criatura. Indicadores fundamentalistas mostram a empresa, como é que ela está, como é que não está, vale a comum todo. E lembrando, não é recomendação de compra esse vídeo. Na tela, o que nós vamos colocar? Indicadores fundamentalistas da Itaúsa. Está aí. Dividend yield entregue nos últimos 12 meses, 5,20%. PL de 7,32%. O PVP de 1,37%. Liquidez corrente de 1,59%. A margem bruta de 34,52%. Margem líquida altíssima de 150,31%. O ROE de 18,76%. E o ROIC de 16,89%. Vamos facilitar para você. Meu amor, muitas vezes, ah, Carol, onde eu encontro os indicadores fundamentalistas? Vamos deixar na descrição do vídeo. Status Invest, que é esse que a gente vê, é gratuito, no site, ou Fundamentos com o S, também vamos deixar para você no final do vídeo. Agora, o que eu sempre falo aqui? Abre o olho bem aberto e vê o resultado da empresa. Ah, Carol, mas a empresa foi mal num semestre, a empresa foi mal num trimestre. Calma, relaxa, segura aí a pressão, porque a gente tem que ver a empresa, 3 anos, 5 anos, enfim. Vamos saber como é que foi o resultado da Itaúsa no primeiro trimestre de 2021 na tela. A Itaúsa apresentou um lucro líquido de 2,3 bilhões, no terceiro trimestre de 2021, teve uma alta de 32,4% em relação ao trimestre do ano anterior. E se você, meu amor, gosta desse tipo de vídeo, já dá o seu like, por quê? Porque você é uma pessoa que gosta de mim, eu acho que gosta de mim, e você ajuda a gente a circular esse vídeo para outras pessoas. Então, dá o seu like para a gente continuar aí com os nossos conteúdos. Coloca para mim, então, como é que fica, Catochinha aí na tela, a estrutura de divisão da Itaúsa. Coloca aí para mim na tela. Família Egídio Souza Aranha tem 34%, Brasileiros 69%, Estrangeiros também aí, ó, 31%. E por fim, 66% das ações são free float. Volta para mim. Carol, mas o que é free float? Quando está acima de 25%, a gente fala que a empresa tem um bom free float, ou seja, as ações estão livres para negociação entre eu e você, entre todos os investidores da Bolsa. Ou seja, está bem acima de 25%, indicando que a Itaúsa tem um bom free float. Agora é aquela pergunta-chave. Carol, mas a ação está barata? Vale a pena ainda a Itaúsa? Isso é algo que todo mundo quer saber. Na tela, a gente sempre traz notícias. Coloca aí, Catochinha. E Itaúsa é barata e combina crescimento com qualidade, diz Goldman Sachs. Goldman Sachs que tem, é uma boa referência, a gente coloca, é referência da notícia. Acredita que a Itaúsa, sim, tem potencial, é uma empresa sólida, é uma empresa que combina, né, que tem qualidade, a gente olha isso para investir nas ações. O Goldman Sachs fez uma nova recomendação, de neutra para compra, com preço-alvo de R$12,00 para Itaúsa. Antes de continuar esse vídeo, fica aí até o final que eu vou comentar o que eu acho. Vamos agradecer, porque a gente cresce esse canal a cada dia, o nosso patrocinador, Orpeg, que é uma carteira digital que você pode pagar, você pode receber pagamentos, transferir tudo direto do app. Vamos colocar aí na descrição o link da Orpeg para você, meu amor, conhecer. Agora sim, vem aquela pergunta, Carol, mas o que você acha? Vale a pena comprar Itaúsa? Não vale? Você está comprando? E eu vou responder o seguinte, na minha visão, Carol, sim, vale a pena ter ações da Itaúsa. Inclusive, eu estou comprando recentemente, comprei recentemente. Catochinho, Carol, quais são as compras que você faz? A gente mostra tudo para vocês com tranquilidade, não é recomendação de compra, tá, gente? Vamos deixar o link do nosso Telegram? Vamos. Do nosso Telegram para vocês entrarem gratuitamente, tá, gente? A gente põe conteúdo lá de graça, fala do mercado, da notícia do mercado de manhã para vocês saberem o que está acontecendo, a gente mastiga e traz para vocês. Agora, eu gosto da Itaúsa, por quê? Empresa consolidada, tem bom lucro, para mim está em um ótimo setor, eu costumo falar que é a Berkshire brasileira, tem bons fundamentos, então, continuo sim, tem o Itaúsa e comprei recentemente. Agora, antes de acabar o vídeo, tem uma empresa que todo mundo está perguntando, menininho. Quem? Quem será? Magalu, vale a pena investir ainda? Quer saber? Faz o seguinte, vem nesse card que está aqui, corre lá, já assiste, vai saber tudo aí que a gente falou sobre a Magalu. Por hoje é só, vamos ficar por aqui, um beijo de luz para você, meu amor. Quem investe... O futuro agradece! Começa, já não me enrola, não fala que não sabe, que não conhece, vem aqui no canal estudar. Vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Música Música